Opa, bom dia! Opa, bom dia! Opa! Vem, André! Vem, André! Acabou caçada, feio! Acabou caçada, galera! Ah! O cara revolde! O cara revolde! O cara revolde! Ah, feio! É caixinha pra caralho, hein! Tu virou escorta, feio? Caixinha, hein, mano? Caixinha até o talo! Aqui é a invadida, não, né? Role, Role, Role! É bem, gente, coi! Sistema, exce! Sistema, exce! Pô, Luciano me matou, velho! Pô, Luciano me matou, velho! Tá vindo um play que salve, caralho! Eita! Tragando! Tragando! Não, não! Nato! Começou, irmão! Quem? Você. Ixi, não deu certo. Eles atiraram. Vai mandar convite por mim. Você me quebrou, porra. Oh! Vai tentar, vai tentar, vai tentar. Vai tentar, vai tentar, vai tentar. Vai tentar, vai tentar. Vai tentar, vai tentar, vai tentar. 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 Vai tentar, vai tentar, vai tentar. Ah. Aí tem quatro po, tem quatro, agora dá pra juntar, po. A gente já morreu já. Peguei? Eu só pulo. Eu acho que essa porra de Banshee vai me parar, cara. Aí, vai derruba, vai derruba, eu contoco. A gente já morreu. A gente já morreu. Olha mais um. A gente morreu também. A gente morreu. A gente morreu. Cuidado, papel. Cheio de dados, cheio de dados, cheio de dados. Estou indo, estou indo. Atrás. Vem cá, vem para trás. Vem para trás, vem para trás. Vai, filho, vai, fio. Fique para lá, fique para lá. E aí E aí E aí E aí E aí Ele tá colando... Só joga esse... Só joga esse... Seu que tá de aparelho! Bande aleijado safado, rapaz! Que carai! Filha da puta! Caralho de fogo, mano! Caralho de fogo, mano! Nossa, ele sair, galera! Fala aí, pô! Fala aí, pô! Fala! 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 Lega fora... Vamos lá... – Vamos! Vamos juntos, vamos juntos, galera... 3 1 1 2 3 3 2 3 4 5 6 5 7 8 aqui Só o índio, só o índio Só o índio, só o índio Levanta, levanta, levanta Pega, pega, pega Peguei um tubarão Peguei um tubarão Todo mundo tá perto Eita porra Aqui ó Polimaclet tá aqui Polimaclet Ah não No Tato Guarda Não vou tirar, não vou tirar Caraca, oi, oi, oi Pula, 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 pula Vem, vem, vem O que é? Foi mais outro lá eu acho, aí eu vou naquela área que eu vou, bem feio, feio, opa um kit, Eu vou ter que bater aqui, filhos de uma puta! Fica que pariu, velho. Fica aí, fica aí, joga granada, joga granada. Foi mais um? Foi, foi outro? Foi outro? Foi outro? Foi lá. Joga granada, joga granada. Isso, receba na feio. Tô sem granada de fogo, hein velho? Olha, arrugada. Então bravo Não esquece de comer Caí um lá Enche de granada Enche de granada Enche de granada Enche de granada Ah caralho a porra da Fica mais um lá Não vai Ih tá na merda Tá na merda Tá na merda Vai Vai cair tudo agora Gosta de gas Oh lixo Gostou filho? Estrupiu no canto? Caralho vei Só na bunda dele Oh não faz não Não faz não Consciente Ai cair Fogo aqui Eu te falo Vai sair Vai sair Fica ai Fica aí, não fica aí não, não fica aí não, dá um pouquinho de distância, porque ele vai querer jogar pra algum lado aí, ó. Nossa, cilada. Mano, pense na confusão que é aquele Facebook aí, mano. Já me exclui, sai, não sei... Deixa ele no chão, deixa ele no chão, pô. Deixa ele no chão, não sei o que é isso, não. Já me exclui, não sei o que é isso, eu exclui por lá, mano. Ainda mais depois que eu cheguei aqui, os carinhas lá de... Cilada, 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 cuidado. Afasta, 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 afasta. Ai, afasta, afasta da porta, vamos pra lá de novo, vamos pra lá, que estamos muito perto da porta, feio. Eita, caralho. Vem, feios, olha, um e dois tem que lá de vir, não? Ah, mano, só se for... Ai. Dros, eu vou parar, vou pegar o filtro aqui. Ô, feio, eu tô aqui, feio, e agora? Ô, feio. É quem é isso? É o William Fiocchi? É o Fito. O William Fiocchi, o Fito, todos... Caralho, todos estrupados aqui, ó. Todos, de novo. Café nem nada, vem logo. Eu não escuto o Eloy não, Marlon, ele me chamou, ele falou que eu uso o Cronos. Não, já é direto, né, da lápis. Não, uma vez ele falar também, já... A gente já se xingou já, mas só que eu fiz amizade depois. Foi, Castro? Acho que eu vou dar pra ele uma chance então, vou adicionar com uma amiga aqui então, peraí. Oi, pô, já a gente já se xingou já, uma vez lá. Vou dar uma chance, se o Cronos deixou, vai não, eu também vou, vai. Ah, vou dar uma chance também, ele falou que eu uso o Cronos a última vez, ah, poxa. Uma ova depois. Puta que pariu, Veluz. Quer comer, Veluz? Ah, mano. Veluz, fica aí, Luz. Fica aí, fica aí, fica aí. Bate kit, bate kit. Mano, se morrer, mais um. Rasconde, 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 rasconde. Bate kit, que me escraça. Desce, desce, desce. Cai, cai, cai. A escopeta, levou. Porra, velho. Do Godzilla, no YouTube, mostrando lá o setup dele lá. Aí, disse que ele com a porra da caixa emissão da Alexa. Alexa, eita, cai aqui, bicho. Ah, meu Deus. Em PC, em PC, em PC, ele estuprado. Aí, Alexa, é, liga a luz. Aí, ligou. Teve uma hora que ele disse lá, não sei o que, Alexa, neon verde. Aí, ela não botou neon caralho nenhum, rá, rapaz. O senhor é doido. Esse doido, a Alexa tá mandando uns dois caralho pra ele. Saiu, saiu. Aí, depois, aí, ele fala assim, ô, senhor. Vai tomar um pedido. O Alex é foda. Meu Deus, hein, McLaren. Já tá feio já, isso aí, hein. Deixei no chão, deixei no chão, pô. Deixa no chão, não mata não. Deixa no chão. Essa porra. Mais forte do que eu. Deixei, 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 deixei. A outra aqui, ela tá correndo de álbana. Casa Blanca. Que, 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 que. O cara vai evitar, né, mano, que pau no chão. Caminho do raio, hein. Caricuzão. Ô, ô, bonitão. Meu Deus, que cega aí, cara. Caralho, velho, até ruparam ainda. Fota de... Relaxa, vamos levantar. Eu não capisco. Aí, ela. Tudo do chão rastando, que nem umas baratas aí, ó. O Castro vai te agarrar pelas costas aí, big. Horra. Duas horas. Vai sair aqui, vai sair aqui, vai sair aqui. Pô, a lacera também é foda. O Fioco. O Fioco, o Fioco, sai. O Fioco. Pof, roubou do cacete. Calma aí, vou chamar ele pro grupo aqui, velho. Eu tenho uma carta então. Ih, miragem e zero. Viu,amtila? viu,amtila? Virtual,aw. reu, Gobiden, eh! Segura, 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 segura Te peguei, te peguei Vou te dar uma dedada aqui que tu vai levantar Olha aqui, Paulo e McLaren aqui, caralho Rapidinho o Carlos levantou o Carlos Eu vou te dar uma dedada, caralho Estruparam o bicho aqui, velho Eu vou te pegar, vou te dar uma dedada Eu preferi morrer, é doido, é? Acho que a dedada é que você vai ficar, ó Subindo aqui, subindo aqui Volta, 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 Dilma Meu Deus, meu Deus, meu Deus Socorro, me ajuda, hein, meu time Vai, Marley, vem Vem, porra, meu time, porra Meu Deus, fiquei, fiquei Fiquei, eu derrubei um, derrubei um O outro tá na merda, tá na merda, tá na merda Tá na merda, tá na merda, tá na merda Ah, pra casa do carai Tô louco, bicho Vai, 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 vai Velho, velho, as coxas, velho Aí, feio, tem as coxas Velho, velho, as coxas As coxas tem velho Sai, velho, sai, velho Esponde, velho, esponde, velho Bote kit, feio Pô, caralho, velho, velho Não vai não Mano, ele foi babando As coxas tem velho Já era Já era Levante, levante Desce aqui Ah, eu levantei o Paulinho aqui, porra Tá morrendo Tá morrendo Tá morrendo Esse aqui era o chalinho do nosso Não era Não, eu vou só pensar errado É que eu peguei o cara, hein Ele morreu duas vezes Eu não sei Lexa, vamos fazer um amor Tá lá no copo Aí a Lexa Aí a Lexa vira pra ele e foi descarregando É, gafilha da puta Isso aí é foda Descarregando Esquerda, 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 esquerda Esquerda, 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 esquerda Mano, será que eu vou fazer, espia só Mano, será que eu vou fazer, espia só Cuidado aí, Alex E cola fez Bora, agora eu vou Fogo eterno Tem mais um aqui Tem mais um aqui Tem mais um aqui também É doido, mano, pode gravar isso aí Não, já tá gravado já, fi Opa, nas costas ali, ai, no PC No PC, fi Gabriel, não atirem nós não, Gabriel Nós tamo na treta aqui contra os OPS Não, Gabriel, não, Gabriel Não atirem nós não, Gabriel Não atirem nós Mano, puta Ai, ai, ai Não atirem nós Ah, por favor Depois de estar pegando caçada nesse cara alta, feio Não, Gabriel, não, zero Não atirem nós não, porra Vou matar você com essa trilha da puta Joga fogo, joga fogo, joga fogo no Gabriel Não, Gabriel Vem não, Gabriel, deixa os cabos aí Tá com o direito com os MTS aí Bora com a tocada, bora com a tocada Caraca, mano Bora, multidão Bora, bico, bico Corre, mexe pé, mexe pé, mexe pé, bico Caçado 70 já, porra, é doido, é? Não peguei essa porca que não Não, Gabriel, pelo amor deus, viado Que maldito Não vou deixar, né, rapaz O Ian veio, o Ian veio Já foi de lobby Ô, Ian Não, mano, travado aqui, mano Acabou a caçada, Gabriel Acabou a caçada, Gabriel Ah O cara revoldeu O cara revoldeu O cara revoldeu Ah, feio É caixinha pra caralho, hein, mano Tu virou as cordas, feio Caixinha, hein, mano Caixinha até o tal Atitude, fêmea Ainda tô com 20 É isso aqui, velho Eu tô com 20, eu tô com 20 também, mano Ô, de zero caixinha, mano Eu fui pra 20, mano Caçada 70 do longvinho deles agora, aí, ó Quer bateria esse porquê também, ó Quer? Vocês, hein Já vai rogar Ô, calma Enroga agora não, cara Só bem, cara, não, ainda não Ô, capeta Talvez vai entrar na porta Obrigado, Paulinho, Maclaren, pela caçada 70 Se eu ser rogado, eu sei não poder Ah, mano O motor do cara é potente, mano Cara, mano, cara